E iniciando aqui mais um podcast, né, um podcast um pouco, é, um pouco meio depressivo, né, porque eu acabei de descobrir que eu, é, nesse dia, né, eu acho que é segunda-feira, segunda-feira, nesse dia de segunda-feira, é, eu estou aqui para falar sobre algo que aconteceu hoje aqui, né, eu cheguei aqui na escola e percebi que, é, estão querendo me trocar de sala por conta que eu acho que foram fazer fofoca, foram fazer mentira pra, pra, pra diretora aí e ela meio que, meio que decidiu, é, me trocar de sala e falou que foi o conselho que decidiu, né, mas, realmente, aconteceu muita coisa, né, desde que eu entrei aqui nessa escola, desde que eu passei, é, é, para o, é, para o segundo ano do ensino médio, eu, é, estou com alguns probleminhas, né, uns problemas, é, bem complicados, assim, mas, enfim, né, deve ter rolado aí algo que, que deu ruim, né, e eu andei me metendo em muita confusão aqui também, né, não sei, é, o porquê que eu, que eu fiz isso, mas eu acabei, é, ficando, é, muito, muito mal, muito, é, triste, muito, com a cabeça quente, né, e acabei, é, fazendo coisas que não devia, e, enfim, né, enfim, é, o errado é, é, sou eu em alguma parte, mas, é, é, não em tudo, né, porque teve a ação de outra pessoa, que eu não vou mencionar o nome aqui, porque eu estou com tanta raiva, com tanta raiva, que não dá, que não dá, não dá para, para ficar, é, feliz, não dá para ficar, é, 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 contente com, com as coisas, né, que estão acontecendo comigo, porque não dá para ficar bem, não dá para relaxar, porque eu estou morrendo de ódio, estou morrendo de ódio aqui, e não estou conseguindo, é, me controlar direito, né, a minha vontade, gente, é de, é de esmagar a cabeça, é, dessa, dessa, dessa pessoa, esmagar, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu sou do bem, eu nunca, como eu estava dizendo, eu sou, eu sou do bem, eu nunca, é, fiz mal a ninguém, e nem quero, né, mas, é, a raiva que eu estou sentindo, é, é, é muito grande, porque fica, meio difícil de me concentrar nas aulas, e fica, é, 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 muita, muitas, é, 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 muita confusão para mim, muita, é, coisa que anda acontecendo, e eu fico meio louco, né, fico, 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 é, é, triste, mas, enfim, gente, enfim, é, esse foi um dia bem especial, foi um dia, é, legal até, né, e também um pouco, conto, conto o urbador aqui, né, no início, eu já estou contando tudo isso no início, mas eu vou contar mais ainda, sobre o meu dia, né, mas, enfim, né, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, e bora, é, seguir aqui com o nosso programa, que está muito bom, gente. Fala aí, pessoal, dessa vez vai ser uma previsão do tempo bem curtinha mesmo, bem curtinha, que vai ser, é, praticamente, é, de sexta-feira, né, dia 17 de maio, é, vai estar a 27 graus, a 16 graus, com pancadas de chuva, né, vamos vendo o que isso vai dar, né, galera, vamos vendo o que isso vai dar, porque pancadas de chuva é coisa, é a coisa perga, a coisa serve, né, pessoal, e, e, realmente, aqui, né, aqui é, aqui no, no, no local, é, onde eu estou, não, eu não estou no, eu não estou no parque meia lua, não, né, é, porque aqui está bugado, é, que eu esqueci de, de, de mudar aqui, mas, enfim, né, aqui no local, onde é que eu estou, é, eu, é, aqui hoje está sol, né, aqui hoje está sol, né, mas, talvez, é, na sexta-feira tenha chuva, talvez, eu não sei, ainda bem, né, porque essa previsão do tempo muda, essa previsão do tempo é ficar meio que, meio que maluca, assim, tudo mais, mas, enfim, pessoal, sexta-feira, 17 de maio, é, é, vai ser de 27 graus a 16 graus, com pancadas de chuva, pessoal, então, até a próxima previsão do tempo, que será um pouquinho maior. Tivemos, então, a, a, a aula de química aqui, né, pessoal, tivemos aqui a aula de química, foi bem legal, curti, fiz tudo, né, porque precisa fazer, né, a gente é obrigado a fazer as coisas quando tá aqui na escola, né, e eu tô me divertindo muito aqui, tô, tô um pouquinho mais calmo, né, um pouquinho mais calmo, né, e a próxima aula, eu acho que é a de liderança, eu tô no intervalo agora, né, eu tô no intervalo, e continuando a falar, eu tava muito bravo, tava muito bravo mesmo, porque, é, esse, esse garoto, ele, é, é, já aprontou muito comigo, já me magoou, já fez coisa, já fez, é, é, eles entendem, entendem, tipo, é, ele, é, diferente de mim, nosso, a gente, quando a gente, a gente, é, dá um choque, a gente, e a gente tá brigando, né, sempre assim, sempre assim, mas enfim, né, hoje, hoje e agora, né, que, que ele não veio, né, ele tá, eu não sei, eu nem sei como é que ele tá, né, então, mas enfim, né, enfim, é, eu tô aqui gravando esse podcast, que tá muito legal, tá sensacional, e, e hoje, galera, é, temos muita coisa pra falar, muita coisa incrível, e, e, e na aula de liderança, vai ser melhor ainda, porque eu vou conseguir, é, é, ter uma, uma posição mais de líder, né, nessa questão, é, da novela, assim, tudo mais, que eu tô criando, né, tô criando uma novela, e, e também, é, é, é umas coisas, é, bem bacanas, eu tô criando a novela, tô fazendo música, assim, e, e notícias bombásticas, dia 29 de junho, lança um álbum, eu não sei ainda, eu não sei ainda como é que funciona, mas, vai lançar o meu álbum de músicas, chamado Caipiras do Sertão, né, Caipiras do Sertão, dia 29 de junho, vai lançar, pessoal, vai lançar, e, 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 e eu tô muito feliz de estar aqui falando com, falando com vocês, e, realmente, vai dar certo, eu vou crescer, vou, eu vou, vou, é, não vou desistir, eu vou seguir em frente, sem nunca parar, vem Erioku Zenkai, então, galera, é, eu vou, é, mostrar o que tá acontecendo no meu dia aqui pra vocês, ainda mais, né, então, espera aí, que eu já volto com vocês com mais, é, com mais detalhes do meu dia. Sejam bem-vindos ao terceiro, ou quarto episódio, não sei, de Diário dos Sonhos, eu espero que todos vocês gostem, deixa o like, se inscreva aqui embaixo, e bora começar. Enfim, pessoal, vamos para o nosso primeiro sonho, esqueci de abaixar, é, o microfone aqui, né, porque a produção só, só, só me avisou depois, então, vamos ver para o primeiro sonho que eu tive, que é esse aqui, é, eu sonhei que eu, que eu tava, é, assistindo a um show, né, de mágica, e tinha um mago brilhante fazendo uns truques, assim, legal, gostei demais, e ele fazia um monte de tipo de magia, magia pra dormir, magia pra acordar, magia do desastradecimento, uma loucura, gente, eu não, não sei de onde que surgiu esse sonho do mago, mas tudo bem, pessoal, tudo bem, mas esse foi o primeiro sonho que eu tive, eu resolvi contar aqui pra vocês, porque é, porque é bom, então, vamos para o segundo sonho. E pro segundo sonho que eu usei aqui, né, eu sonhei, é, que eu tava no mundo de enrolados outra vez, né, galera, sim, eu sonhei com isso, né, e tava lá, Rapunzel, com, com os poderes dela, do sol e da lua, tudo, e eu tava presenciando, presenciando tudo isso, eu tava lá, curtindo, vendo ela usar, usar, usar os poderes, ela, ela cantando a versão macabra da música Brilha a Linda Flor, foi muito legal, foi, foi estranho também, porque, é, porque foi, foi diferente dos sonhos que eu, que eu tive, é, no passado, né, então, continuando aqui, foi legal, foi divertido, e eu curti a befa, galera, então, é, vamos encerrar, né, e se gostou, deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal, e bora encerrar. E é, encerrando, mais um Diário dos Sonhos, segunda fase, por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva aqui embaixo, e, tenha um bom sonho! Música Olá, pessoal, estamos aqui no Desabafou, comprovou, né, isso mesmo, Desabafou, comprovou, E hoje, e hoje, e hoje a gente, tá fazendo aqui, os desafios elétricos, o primeiro episódio já lançou, e vamos entrevistar o nosso querido amigo Samuel, e, vamos ver, qual foi a prova mais difícil pra ele. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo, e bora começar. Então, Samuel, é, o que que você sentiu na hora de fazer a primeira prova? Qual foi a primeira prova? É, eu acho que foi a dos copinhos. Ah, é verdade, ah, primeiro, a gente não já não fez isso aí, não. Ah, é verdade, tá, a gente tava lá, no caso a gente tá aqui no fundo, a gente tava lá na frente, é, ah, foi meio difícil, por causa que, tipo, a gente, ah, tinha que ter equilíbrio, e a gente não tava conseguindo ter muito isso, com copia e faca, não. Daí, depois a gente foi montrando, daí, depois eu tive, qual foi a minha ideia mesmo, acho que era de virar os copinhos de algum lado, é, daí eu montei, e foi. Foi meio difícil, mas eu acho que foi colocar duas faquinhas. É, isso, colocar duas faquinhas. A gente tava colocando uma, e daí ela não conseguiu, assim, eu coloquei, não, eu vou colocar duas facas. Daí eu coloquei, e ainda venci a prova. Então, na segunda prova, é, que foi a do, a do desenho, nas costas, é, o que que você, como é que, você, como é que você, como é que você fez pra vencer aquilo? Bem, ah, não, por causa que, na verdade, eu, ah, desde quando eu, não desde quando eu nasci, mas, desde quando eu aprendi a desenhar, foi quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu sempre desenhei, meio que, não querendo, mas, tipo, eu sempre desenhei meio bem. Isso daí, eu peguei um desenho que já era fácil, que não dava pra eu, tipo, colocar um rosto lá, super realista, pra se adivinhar, né, depois desenhar ali no papel. Daí eu fiz um lá, aquele fantasminha lá, com aquele óculos, e eu dei de boa. É, e no caso, eu desenhei um amante. Bom, vamos lá. Então, vamos, vamos continuar aqui. Então, a próxima pergunta é, Qual é a sua expectativa para o próximo programa? Bem, por enquanto, não sei os jogos, porque, na verdade, nós dois que escolhemos os jogos para os fios elétricos, mas eu acho que vai ser muito bom. Então, você acha que você vai ficar nervoso, que você vai... Ah, na verdade, na frente da câmera, eu acho que... Ah, eu não sou muito extrovertido, mas também não sou muito extrovertido. Então... Ah, eu não vou ficar nervoso, não. Então, galera, foi esse o programa. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. E... Fim de jogo. Galera, avisando que logo mais, vamos é, entrar aqui na aula de português. E vamos ver o que que vai acontecer, e ver se vai ser bom, ou ver se vai ser ruim. Mas, enfim, gente, vamos é, é, continuar aqui o nosso programa, que tá muito legal. Segue aí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Criando e Decorando. E hoje vamos fazer uma coisa super gerada, em homenagem ao dia de ação de graças. Então, eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar. Bom, pessoal, para vocês, vocês vão precisar de um caderno e um estojo, né? Hoje a gente vai aprender a fazer uma logo muito importante, para os canais brasileiros mais assistidos, né? Então, vamos pegar o lápis e vamos começar a fazer, né? Primeiro, a letra J. Ótimo. Né? Agora vamos fazer a letra U. Ótimo. Tá tudo saindo como planejado. O N. O T. Calma que eu esqueci foi meio esquisito. Aí. O A. Outro A. Beleza. Agora. Beleza. Ótimo, né? Agora, a gente vai pintar. Não ficou tão bom assim, bem parecido como o do canal, mas é uma logo interessante, né? Que vale constar que é em homenagem a esse canal também que eu estou fazendo esse programa. Porque esse canal é muito importante para mim, para o resto das crianças, né? Então, vamos lá. O J. O J. O J e o U vamos pintar de roxo. Beleza. Depois eu mostro como ficou, pessoal. A letra U. Tandu. Quem não viu o especial de Halloween que eu fiz, é, esse morcegão que está aqui atrás de mim, passa lá e assiste e aprende como fazer. Desculpa aí a pausa, pessoal. É que o armazenamento ficou um pouquinho cheio, porque não é fácil tomar conta de tantos programas assim. Mas isso vai mudar, galera. Isso vai mudar, né? Isso vai mudar em breve aqui no canal. Por enquanto só tem um apresentador, mas daqui a pouco vai ter um apresentador para cada coisa, sabe? Tipo, eu realmente apresento todos os quadros aqui do canal, né? E agora está entrando o Hashtag Novembro, sim, pessoal. Ele vai estar remodelado e vai ter uma nova temporada, porque já tivemos Hashtag, eu acho que junhou, né? Não, primeiro foi Hashtag Maihou, junhou, julhou, é... Agostou, que vai ter apenas um episódio. Hashtag, é... Setembrou teve? Não, não teve. Outro grou também não, é, é. Então agora é a nova temporada do Hashtag Meses, pessoal. Sim, vai entrar o Hashtag Novembro aí. Então, certo? Pintando aqui. Agora vamos para o verde, pessoal. Sim. Esse verde aqui. Tan-tan-tan. Uhum. O verde. O N, o T e o A, né? São as coisas principais dessa logo, que depois eu acho que eu vou colar ali onde está tudo, né? Onde está tudo coladinho aqui na minha frente, né? Vamos lá. Pintando rápido. Caprichando. Vamos lá. Ai, ai. Beleza, pessoal. Esse programa aqui está muito incrível. Já teve bastante programa aí de querendo decorando, mas demora um pouquinho para eu gravar, pessoal, assim. Sabe por quê? Porque, é... Digamos que não tenho muita capacidade para arte, assim, né, sabe? Então, com os temas, com os temas, tipo de férias, assim, e férias, Páscoa, mais férias, Halloween, né? E datas comemorativas, como Natal, assim, e outras datas legais, assim, é bom a gente fazer um por data, sabe? Um por data comemorativa, para não ficar muito cheio aqui no canal. Quando eu tiver mais ajudantes, vamos passar para o amarelo, aqui. Quando eu tiver ajudantes, aí sim vai dar certo, pessoal. Um apresentador para cada coisa, que manja de arte, né? Porque eu realmente estou cuidando de quase tudo aqui do canal. Os programas que mais tem de eu falando aqui são Maiô, Junho, Diário dos Sonhos, Night Live, Tiferia Vida Corando, e as lives, pessoal, assim. Vamos lá. Ano que vem, a gente vai tentar, né, abrir uma live com um amigo, né? Com o meu melhor amigo, para a gente fazer a festa de um, não, uma não, de três anos de banda, pessoal, assim. Ai, ai, a nossa festa junina, de dois anos de banda, foi o máximo, galera, foi o máximo. Ai, ai. Vamos lá. Só que não teve live, né, porque a gente não conseguiu abrir a tempo. Vamos lá. Terminando aqui, beleza. E agora, é... Uma melhor, tá? Não, não vou tentar, é, não, não, sabe? A minha professora, Adriana, de arte, é, eu não podia citar o nome dela aqui, mas, gente, ela iria me dar um ficar de papo, se visse esse negócio aqui sem fundo. Sem fundo não dá, ela sempre fala isso, né? Olha só como é que ficou, pessoal, tá ao contrário, por conta da câmera, né, mas tá tudo ok, né? Vamos lá. Passando daqui, ótimo. Vamos lá. Cortando daqui. Então, quase acabando, pessoal. Daqui a pouco eu colo lá em cima, e no diário do sonho, vocês vão ver nitidamente tudo, né? Porque quando eu estiver contando o sonho, vocês vão reparar coisas diferentes no cenário aqui, né, do canal, né? É, aqui é o local onde eu mais gravo, né, pessoal? É aqui na minha caminha, né? Que é um cenário bem incrível até. Então, ficou dessa maneira. E olha, essa logo. Posso ver? É a logo, junta aí, pessoal, junta aí. No canal, Ruby. Sim, eu fiz a logo, junta aí, aqui. Para comemorar o dia de ato de graças, porque é um momento onde está todo mundo junto, todo mundo unido, para fazer algo divertido, pessoal. Então, se juntem aí com seus amigos para se divertir. Então, eu acho que já tá na hora de encerrar, pessoal. E encerrando mais um Criando e Decorando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo. E é bom criar, é bom decorar. E o programa acabou de se acabar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo programa, onde ficou o parecido. Que faz um bom tempo, mas hoje vai ser imperdível. Então, galera, se já gostou, deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. E bora iniciar o programa. Então, essa aqui é a imagem original do Dion, pessoal. Que é muito legal. E agora, vamos ver a réplica no papel, pessoal. Bora lá? E essa é a réplica no papel, pessoal. Ó, vocês acham que ficou parecido? Comenta aqui. Eu acho que ficou bem parecido. Então, bora pra votação. Então, bora pra votação, pessoal. Samuel, qual nota você dá para essa réplica? 7,5. Eu dou 8, pessoal. Então, bora juntar os resultados. Juntando os resultados aqui, pessoal. 7 mais 8 vai dar... Então, pessoal. Todo mundo junta aqui. Deu 15 pontos, né? Então, bora encerrar esse programa por aqui, pessoal. Então, até o próximo programa. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. E tchau! E galera, dia na escola finalizado aqui com sucesso, né? Não teve vídeo mostrando as coisas aqui na escola, né? Porque nem pode, né? Nem pode, né? Então, eu vou fazer só com o áudio mesmo, né? E agora, no final, foi um momento bem legal, né? E eu tô construindo uma amizade forte com minhas grandes amigas. E tamo indo bem, né? Hoje eu falei com a garota de novo, né? Com a garota lá de novo. E agora a gente só tá como amigo, amizade, assim mesmo. E a gente meio que tá conversando, normal. Mas as perguntas dela é meio estranha, meio confusa. Confunde tudo, né? Mas enfim, né? Enfim. Eu tô aqui pra dizer que esse dia foi muito legal pra mim, né? Foi um dia calmo, assim, né? Foi um dia perfeito. Um dia como qualquer outro, na escola, estudando. Conversando com os amigos, assim, tudo mais. É, mas só que eu queria ter um pouquinho mais de tempo pra poder aproveitar esse tempo aí. Sem ter que ficar muito pressionado por conta das tarefas, assim. Eu ainda preciso marcar um dia pra eu e minhas novas melhores amigas, né? É, pra se a gente sair, pra gente conversar, pra gente fazer as coisas, né? Então, a minha vida na escola, né? Foi essa, né? Não minha vida, mas meu dia na escola de hoje foi esse. É um dia duplo, né? Um dia duplo que eu tô fazendo aqui. Pois é, eu misturei tudo que eu tive, é, de escola da segunda-feira pra terça-feira, né? E hoje eu estou aqui comentando tudinho, galera. Tudinho. Foi bem divertido. Dias de paz, dias de tranquilidade, né? E hoje foi liberada a redação, né? A redação paulista para a gente realizar, tentar fazer um artigo de opinião com um tema, né, pessoal? Com um tema, né? E o tema eu acho que já foi escolhido, mas só que ninguém sabe ainda qual tema que é, né? Então, eu acho que na aula de redação e leitura a gente deve saber, né, pessoal? E também sobre as músicas, né, galera? Sobre as músicas, vai lançar um álbum meu de músicas, dia 29 de junho desse ano, de 2024. É, que vai ser, é, perfeito. Um álbum de músicas no Spotify, né? E eu acho que vai ser liberado oficialmente, né? Eu vou gostar, eu vou curtir, né? Eu vou divulgar também, né? É, já tô divulgando, né? Em todas as redes sociais aqui. Eu vou, é, aproveitar pra poder, é, é, mostrar o meu trabalho ao público, né? Porque as músicas, é, estão super demais. Estão super, super, super legais, né, pessoal? E, enfim, galera, vamos parar de enrolação aqui, né? Vamos seguir com o nosso programa, que tá muito legal, né? E vamos, é, diretamente para um quadro que eu não vejo há bastante tempo. Que é o Contos Mágicos, né, pessoal? Sim, o Contos Mágicos, ele, ele vai tá de volta, tá de volta, né? Então, bora ouvir mais um Conto Mágico, né? Porque o programa de hoje foi, basicamente, só conversa mesmo. Só conversa, marcando hora, pra falar, contar tudo o que aconteceu no meu dia, na, nas aulas, assim, tudo mais, né? Durante as aulas também, né? E também, é, eu vou trazer o quadro da Previsão do Tempo de Volta. Mas antes, vamos ver esses Contos Mágicos. Em um reino envolto de sombras e segredos, o cavaleiro Sir Tristan é convocado pelo rei para uma missão de vida ou morte. Proteger a Princesa Isabela Uma jovem rebelde e irritante que pode ser a chave para a salvação do reino. Tristan, um homem marcado por segredos sombrios do passado, aceita, relutantemente, a tarefa, sem saber que essa jornada o domaria para sempre. Isabela, uma princesa insuportável, no início detesta Tristan e faz tudo para tornar sua vida um inferno. Contudo, à medida que são forçados a viajar juntos pelo reino, enfrentando perigosas conspirações e criaturas das trevas, uma inesperada conexão se forma entre ambos. Enquanto o mistério, por trás do destino de Isabela, começa pouco a pouco a se desenrolar, Tristan descobre que a vida dele está enredada com algo mais do que salvar o reino. Ele se vê lutando, não apenas contra as forças sombrias que ameaçam a paz, mas também contra os fantasmas internos que o perseguem. Ao mesmo tempo que o romance proibido entre Tristan e Isabela desabrocha, morado pela escuridão, ambos são confrontados com uma verdade chocante. O rei, pai de Isabela, é o verdadeiro responsável pelos horrores que assolam o reino. Desesperados e sem apoio, Tristan e Isabela surgem como as últimas esperanças do reino, mas o preço da verdade pode ser alto demais. No ponto mais crítico da história, Tristan e Isabela enfrentam o rei despótico e suas forças, numa batalha poderosa pela liberdade e justiça. Com corações e espadas unidos, eles desafiam as sombras do passado e do presente, determinados a salvar o reino e a encontrar a rendenção. A medida que a batalha se torna cada vez mais intensa e o destino do reino fica por um fio, Tristan e Isabela são confrontados com uma escolha impossível. Sacrificar o amor que sentem um pelo outro para salvar o reino ou arriscar tudo em nome de um futuro juntos. Tudo que é bom dura pouco, tudo que é bom dura pouco. Então, galera, 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 vamos encerrando mais um Goodcast por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e aproveitem o próximo programa que vai ser para encerrar esse programa de hoje, né pessoal? Esse programa de hoje, The Goodcast, esse episódio que foi muito legal, muito bacana. Então, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e até o próximo Goodcast! Tchau, tchau! Amém. 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 Amém.